P.K. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu... É Zadão, SP. Dá licença. Vamos juntos. Você é motorista, eu não vou. Então, pessoal, hoje a gente tá aqui com a presença de luz. Cara, de extrema humildade. Sai do Rio de Janeiro pra conhecer nossa loja. Fala aí, P.K. É uma escrocância rapaziada, tá vendo coisa nova aí. Essa rapaziada é incrível, que vai cuidar da minha piscina. Vai fazer o ilustre, vai tirar aquela onda. Muito obrigado, rapaziada, pela recepção, pelo carinho. Tamo junto. É nóis, aquelas crocâncias. Obrigado a você, irmão. Tira foto de todo mundo da empresa. Agradecer, um abraço aos meninos, aos meninos. Esse cara é fantástico. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Esse aqui é Cedora Filho. Ele funciona pela internet, tempo e temperatura. e aí. E aí? Noite? Tem calmedia. Eu quero que tem um lugar, eu vou fazer um andar. É nóis, bota, tu desce e rebola, a cerra pro voz. Eu sei que tudo... Essa aqui é a parte do mundo, essa aqui, pro lado, do lado. Aqui é dois, basicamente, do jeito. Não é calbo, mano. Caralho, rapaziada. Vamos juntos. Caralho, brabo. Valeu, rapaziada. E aí? Vai lá você, vai. Caralho, rapaziada.